E aí rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui, campeada aqui ó Com a cangaceira aí Tá aqui na mão ó Cangaceira aí, bora ver se ela mostra o valor dela Segura a lapada, campeada com ela por aqui ó, pro lugar aqui E tão por aqui né galera Se tiver gostando dos vídeos aí, deixando o like aí, se inscrevendo no canal E... nós tá aqui agora, cangaceira aí E a nova membro da família aí Hoje ela mereceu mais disposta né Ela não cantou muito logo cedo, começou a cantar de 8 horas por diante Por conta de... O cara tá em Mato Grosso né, e eu tá aqui em Alagoas Aí tava cantando com dinheiro, não era a mulher dele galera Aí a CBT não ia logo pra fora logo cedo não, e tá desacostumado E agora tá pegando costume de volta Tamo aí, bora rumo a uns 600 inscritos galera Tamo quase perto disso E é isso rapaziada Tô com show aí desse bitinho campeado aí com ela aí Aí galera, as plaquinhas dela aí Eu fiz as plaquinhas aí pra o primeiro Eu mesmo que fui né É rapaziada Ela tá por aqui Cangaceira, a famosa cangaceira aí No vídeo anterior aí galera Eu deixei o link abaixo aí no último vídeo Das brigas dela aí no canal do Marcos Descubiteiros do Nordeste, beleza? Tá aí ó, cangaceira Desculpa aí galera Essa cangaceira Cangaceira aí Tá voltando a sua roupinha normal né Suspendendo ela agora Tá começando a suspender agora ela É uma subit muito top galera Agora só que é um subit pesado Que é de briga né Como vocês viram No skin entrou no link lá Dá pra ver lá as brigas dela Pra quem conhece já ela Cangaceira Sabe que é um subit bem pesado É um subit bem pesadinho Tô sei lá aqui Tô longe da minha casa né galera Então a distância é boa Então é isso galera Quem estiver gostando Dicas aí de como trazer vídeo aí Conteúdo pra vocês aí Fale qualquer coisa aí no comentário aí Comenta aí que eu vou estar trazendo Vídeos tops aí, beleza? Ah, como é que eu fiz essa placa aqui Eu fiz pelos negócios aí galera Tô encomendando aí Fazendo encomendas Pra quem morar aqui em Alagoas aqui ó Encomenda tá saindo viu Vamos esperar essa coronavírus baixar aí Pra tá disponibilizando aí Pra tudo canto aí, beleza? 15 conto galera Ficou top Não é resinada Mas tá top Com o serviço terminado Então é isso Quem gostou aí Deixa o like aí Se inscreve no canal galera Quem ainda não é inscrito E tamo junto aí É nóis Falou aí Amanhã tem vídeo novo aí Todo dia aí É nóis Falou Se inscrever Show Eu vou E eu vou Você Eu vou Obrigado.